e fala galerinha beleza beleza bom dia para todo mundo sete e meia em ponto da manhã aí em trabalhar já pegando aquele fluxo sinistrão vai isso aqui vai ser até boa viagem que eu tô ligado ela desculpa aí ver passar uns dias aí sem filmar tá resolvendo umas treta trabalhando muito mano não tive nem tempo direito de pegar a câmera e filmar velho a ferrada é essa mesmo enfim caralho tô com muito sono mano é sério mas aí desculpa aí para todo mundo tá pela ausência esses dois dias acho que foi uns dois dias que eu passei sem gravar e começar o vídeo logo dizendo falando para vocês a notícia tristona velho meu pneu dia inteiro já era tô andando com ele porque a verba não entrou ainda mas assim que entrar já vou trocar o pneu é não sei explicar bem o que significa o que é que aconteceu com o pneu ele vai acontecer se no pneu traseiro acho que eu comentei algum vídeo meu do canal mas eu sei não lembro direito não vou mentir para vocês não tudo vai ficar enrolando aqui inventando coisa né bom aconteceu a mesma coisa que aconteceu no pneu traseiro o eu acho que é um nylon não é virola não falava virola que eu pensava que existe uma virola no meio do pneu quebrou mano quebrou e ficou um catombo do cacete velho no final do vídeo eu acho que se der eu mostro para vocês mas tipo você dá libra no pneu e ele incha esses catombo e aí o pneu fica assim ó tu 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 pulando aí pra ele não acontecer esse negócio tá pulando tem que deixar a libra do pneu bem baixa mesmo eu tô com 18 de língua os 25 28 às vezes até 30 né mas enfim quebrou a porra do nylon ainda o meio do pneu não pega mais libra de jeito nenhum e eu tenho que tá andando com o pneu da frente descalibrado e aí tio peraí valeu tem que andar com o pneu descalibrado porque senão o pneu pula mano eu fui entrar na curva o pneu calibrado olha que pilantra eu ia entrar aqui o miserável acelerou o carro mano você é louco idiota aí eu dei uma calibrada do caramba no pneu foi andar mano nossa ia caindo duas vezes porque na hora que você entra na curva ele ele já é ruim quando é o traseiro né você fica sem estabilidade na curva e quando é o dianteiro que é o qual é o exatamente caramba desculpa exatamente o que entra na curva ele dá uma pulada assim ó na entrada da curva que eu pensei que eu ia para o chão mano não vou medir mas graças a deus o bracinho de papai foi melhor e segurou a bichona mas é isso vai aí eu tô indo trabalhar agora com ela desse jeito e as coisas também é complicado velho na moral mas vai melhorar tá tudo na vida passa tudo é faz acho que a gente tem que aprender a conviver com mudanças o que hoje a gente tá de um jeito amanhã a gente pode estar de outro tá ligado então é ter uma mudança ser humano tá sujeito a isso o gente é isso então galera é o lance do meu pneu é esse ele estou quebrou sei lá a virola eu chamava a virola né um colega meu ele falou que não era que o pneu tinha virou que virou ela era do lado então deve ser um nylon que como meu pneu é sem câmera ele acontece esse pneu sem câmera é muito bom mano para descalibrar é um pouco mais difícil e ele tem mais durabilidade mas também quando isso acontece filho só outro pneu não tem outro jeito não tem como tipo consertar colocar uma cara não nem porra nenhuma já era me show quebrou esse nylon central do pneu bem no meio mesmo já era bom já era pode esquecer que o que existe mas também tá bom mano minha moto tá com quanto 24.217 nunca tinha trocado pneu dianteiro de trás foi trocado três vezes tá ligado então geralmente pneu roda isso mesmo velho é de 20 a 21 km 21 mil né eu já rodou muito tem um colega meu que rodou aqui tá até hoje com o pneu dele parece que rodou mais de 30 km 30 mil km ver só e nem cara que nem não aparenta nem tá careca não só você mostrando então cara que tá o pneu mano 30 mais de 30 mil km rodando com o pneu você é louco velho o meu com 21 eu já tava querendo trocar imagina com 30 isso eu tô dizendo arredondando né porque eu sei que é mais de 30 é uns 32 ou 34 km que a moto dele tá uma fã do bruno tem um ledão louco e aí velho a ciência né velho é assim quando eu entrei ela deu uma pulada assim tum tum eu pensei que ela ia cair puxei para um lado ela voltou eu porra botou o pé no chão para me equilibrar eu sete velho não aí dá uma parada descalibrei o pneu só que a gente descalibrar demais aí eu tive porra vou ter que dar uma calibrada de novo eu fiquei com medo de encher e ele ficar com a como novamente aí eu botei só 18 libras tá de boa tem 18 libras para ele pelo menos manter os arredores do pneu todo cheio para não ferrar com a minha rodagem né o jogo de roda da moto o jogo de roda minha retágua é eu não fiz o vídeo de salves ainda também eu tô juntando dar o nome da galera para fazer sábado que tipo é chato vai fazer um vídeo de um minuto só para mandar salve não vou te esperar fazer uma certa quantidade de gente aí para mandar salve e aí eu faço vídeo de salve já que tá falando disso quiser comentar aí no vídeo já comentar aí abaixo né para mandar um salve para você para quem me curte aí no canal e aí já noto e aí quando eu se tiver uma determinada quantia de gente para fazer o vídeo eu faço e aí para os que já me pediram peço desculpas ainda pela demora não se preocupem que eu não esqueci de vocês tá anotado só não fiz ainda que realmente não ficou acessível para me fazer no momento ah mas logo logo eu tô fazendo prometo eu quero agradecer aí a todos os inscritos em meu canal a gente já tá na marca de quase 1200 inscritos e olha eu acho que é 1180 parece era 1170 e cara pra mim tá ótimo tá ligado já tô realizado para caramba mas também se tiver de entrar mais gente para família mano pode entrar mano se inscreve aí no canal vai tá eu vou fazer um vídeo também pessoal aproveitar também falando em questão de inscrição é para quem usa a sua conta do google no computador que usa ela também no celular tá ligado tem uma opçãozinha no canal algumas pessoas devem saber mas acho que a maioria não tem uma opçãozinha no canal você pode colocar para ser notificado quando aparecer um vídeo novo no canal eu vou mostrar isso pra vocês um vídeo especial né porque aí o que vocês vão fazer vocês vão se inscrever no canal se já é inscrito beleza entra no youtube o aplicativo do youtube e vai lá no meu canal e lá vai ter um tipo um sino se ele não tiver ativado ele vai estar apagado vai estar vazado se ele tiver e caramba o sinal tava aberto eu parei porque nossa é porque tava conversando com vocês aí nem me liguei mas aí enfim é aí se ele tiver vazado é porque ele tá desativado se ele tiver todo completo cinza é porque ele tá ativado e aí é só aguardar sempre que eu enviar um vídeo para o canal essa notificação vai ser enviada para você Sidney motovlog acabou de enviar um vídeo para o canal ele sempre vai mostrar isso então vocês vão sempre estar por dentro de todos os vídeos que eu postar no canal tá ligado e tem muita gente que tava até falando se depois você às vezes posta vídeo no canal mas tem hora que eu nem vejo mano né um brother mandou mensagem para mim aí não na página lá eu respondi para ele mano você tem que fazer assim ai outra já que tá falando de página também tá vendo uma coisa tá interligando a outra é eu quero pedir desculpas tá para todo mundo que tá falando comigo aí tanto no na página do canal quanto pelo meu facebook pessoal e eu não tá respondendo mano tá desculpa mesmo de verdade para todo mundo que eu não tô respondendo mas é que eu tô realmente sem tempo para poder entrar no facebook e fazer isso galera não é por causa do canal nem nada não é por causa do meu trabalho que tá exigindo um bocado tá ligado mas eu prometo que eu vou tirar um tempinho se eu não responder para vocês durante a semana eu vou tentar responder pelo menos de 5 a 7 pessoas aí os que ficarem final de semana pronto vou ser bem mais específico para vocês quer falar comigo fala comigo no sábado à tarde pronto a partir do sábado à tarde já tô livre para poder fazer o que eu quiser nas redes sociais tá ligado falando falando também de rede social eu tô pensando não é nada certo tá é só projetos em mente de criar um grupo do canal no whatsapp né eu tô pensando não é certo porque porque eu uso meu whatsapp também para trabalho tá eu uso muito no whatsapp para trabalho e se eu criar um grupo de whatsapp com o meu whatsapp pessoal não tô falando que vocês vão ser desse jeito mas vai existir pessoas que vai falar comigo e eu não vou poder responder porque vão ficar chateado tá ligado porra se ele fez o grupo aí do whatsapp ele nem fala direito no grupo que possa ser que aconteça ou que eu mando mensagem para ele no privado e o cara nem responde mano é aquilo que eu falei eu tô trabalhando bastante velho e por eu trabalhar bastante eu fico muito ocupado tá ligado então eu peço desculpas de verdade mano se eu não tô respondendo para vocês em lugar algum tá é sério eu vou tentar corrigir isso aí eu prometo mas é que no momento realmente eu não tenho como fazer nada a não ser pedir desculpas e pedir para que vocês aguardem assim que tiver a oportunidade eu respondo sobre o grupo do whatsapp não é nada certo eu vou ver porque como eu falei eu trabalho com whatsapp mano não é o meu trabalho exige o whatsapp então complica para mim mas eu vou ver só projetos daqui para lá eu decido realmente se vai valer a pena estamos chegando agora em boa viagem já chegamos é claro estamos na Conselheiro Aguiar Avenida Conselheiro Aguiar do outro lado é a Domingos Ferreira então é isso galera fiz esse vídeo para passar algumas informações para vocês que eu estava devendo espero que todos entendam compreendam realmente o que eu quis falar e é isso aí se você ainda não é inscrito no canal se inscreva para continuar acompanhando nossos vídeos aí diários, rotineiros desculpa mais uma vez por eu ter passado esses dias aí sem fazer vídeos compartilha com seus amigos para ajudar na divulgação do canal e passar essas informações para eles aqui quem fala é Sidney Motovlog cidade de Recife, Pernambuco valeu, valeu, tamo junto é nóis até o próximo vídeo galera fui até o próximo vídeo tá, tá